O que é a vida? Qual a sua origem? Há 4 bilhões de anos não existia vida sobre a Terra. Nosso planeta era um deserto em chamas, de erupções rochosas e gases venenosos. Após milhões de anos, aconteceu o resfriamento da Terra e veio a chuva. E com a chuva, quantidades imensas de substâncias químicas caíram sobre o planeta, formando assim o primeiro oceano. Uma espécie de caldo espesso, quente e químico. Chuvas fortes e intermitentes bombardearam toda a superfície. Por milhões de anos, essas radiações precipitaram-se no mar, formando moléculas orgânicas que agruparam-se em longas cadeias. Proteínas e outros componentes químicos de alguma forma uniram-se, criando um grande número de bolhas viscosas. As moléculas de água circundantes prenderam-se firmemente ao redor de cada bolha, formando uma película protetora. As gotículas de proteína costumavam se unir-se e fundir-se, aparentando ter vida própria, pois alimentavam-se, cresciam e se reproduziam. Porém, ainda não havia vida. Ninguém sabe quando essas bolsas inanimadas de proteína transformaram-se em coisas vivas. Mas depois de bilhões de anos, a primeira célula de um vegetal realmente vivo apareceu. A primeira minúscula centelha de vida propriamente dita.